Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer aí um vídeo, gente Eu fiz aí umas opções de perfumes, né, que eu vou estar usando aí, né, a partir de amanhã Que é véspera, né, de Natal Eu escolhi alguns pra me usar durante o dia E também trouxe opções pra estar usando mais à noite, tá gente? Então, se você quer saber quais foram esses perfumes que eu escolhi, bora lá pro vídeo Então meninas, as opções que eu trouxe pra usar durante o dia Perfumes assim que não vai tá incomodando, mas que vai te deixar cheirosa O primeiro que eu escolhi dessa listinha é o Brilho da Jequiti Gente, vocês sabem como esse perfume é delicioso Ele é fresco, é um perfume que não vai incomodar, né, as pessoas que estão ao seu lado Gente, esse daqui, ele é perfeito Além de deixar você cheirosa, né, ele vai ficar com você ali o tempo todo Não vai te deixar na mão Ele é um perfume muito coringa aí pra você tá usando Ele tanto à noite também, se você quiser, tá? Porque depende muito do clima, né, gente? Ultimamente tá fazendo muito calor Então usar, assim, perfume muito forte à noite acaba sufocando Outro que eu escolhi foi esse daqui da Avon Que é o Atration, tá? Gente, esse daqui também tem a mesma pegada, tá? Daquele dali é um perfume fresco Porém, esse daqui, gente No decorrer dele acentuar na pele Ele exala um certo, assim, cheirinho de um chocolate Porque quando eu tava usando esse perfume Já me falaram que eu estava com cheiro de chocolate E eu não achei, assim, esse cheiro Mas todas as pessoas que falaram comigo Me disseram que eu estava com cheiro de chocolate Não chega, assim, ser um chocolate Ele, assim, é meio leitoso Entendeu? Não sei se vocês vão me entender Como se fosse um leite ao chocolate bem fraquinho Não muito forte Eu consigo sentir, mas não sinto tanto, assim, como as pessoas sentem Então, assim, é um perfume delicioso Um perfume fresco É um perfume, assim, que vai, né? Dar super certo aí pra estar usando Nesse dia aí, né? Durante o dia de véspera aí E também de Natal, tá, gente? Outro que eu escolhi É o maravilhoso Que eu amo demais Que é o Nuit Rosé Né? Esse daqui, ó O Nuit Rosé da Fioruti Inspirado aí, né? No 212 Rosé Que eu amo, gente Sou apaixonada Ainda vou ter Um perfume desse Pra dizer, assim, eu tenho um 212 Vip Rosé Na minha coleção, gente Eu amo esse perfume É o, assim, o meu sonho de tê-lo um, né? Que seja de 30ml Gente, esse perfume aqui É um perfume muito gostoso Tem essa nota, né? A champanhada Deliciosa Já remete mesmo aí, né? Dias de festa Dias alegres Eu amo demais, né? Esse Nuit Rosé aqui Que é inspirado no 212 Né? Vip Rosé Que eu ainda vou tê-lo Em nome de Jesus, tá, gente? Vou ter sim Se Deus quiser Outro que eu escolhi Também pra estar usando, né? Nesses dias aí, né? Festivo De véspera e natal Né? Durante o dia Foi o Da Nativa Spa O Royal Plum Que é da Casa O Boticário Gente Esse daqui também É um perfume, gente Que Não tem como Não falar Que o destaque dele É ameixa, né, gente? Então Tem esse cheirinho de ameixa É um cheiro, gente Que não vai incomodar É um cheiro, assim Que Realmente, assim Vou falar, assim Que o Body Splash Dele Dura mais na minha pele Do que o próprio perfume, tá? Mas, assim É maravilhoso É um cheiro gostoso Aconchegante Aquele cheiro de ameixa Aquele cheiro, assim Um pouquinho Cheguei chegando Mas não fica muito, assim É Pan, né? Pra poder estar Falhando aí Né? As pessoas que estão Ao nosso redor Pra noite, gente Eu trouxe Esse daqui Que é o Gracie Midnight Da Renauder Cheiro delicioso Tem uma notinha aí De café Bem de leve Tem aí, né? Um cheiro achocolatado Delicioso Ótimo Pra estar usando A noite aí Né? Na comemoração Da sua ceia De Natal Gente Delicioso É marcante Né? Você vai ficar aí Muito cheirosa E vai ficar, né? Apresentando aí Seu cheiro Pra todos Que estiverem Perto de você Outro Que eu escolhi Foi O Amor Amor Tá, gente? Que eu escolhi Esse daqui A gente já tá Né? Pelas metades Mas eu tenho Até um inspirado Nele ali Que é o da Tio Fix Gente Que é muito gostoso Porém Ele é assim Um pouquinho mais azedinho E esse daqui Já é mais frutado Então eu gosto Bastante desse daqui Esse daqui também Né? Vai deixar aí Você cheirosa Ótima petição aí Pra noite, gente Muito delicinha Gosto demais Desse cheiro Também, né? Você vai ficar aí Muito cheirosa Nas noites Né? Sua aí De ceia De Natal Outro Que eu também Trouxe pra vocês Que é importado Também, né? É o Fantasy de Britney Spears Gente Esse aqui É tudo de bom Né? Não tem quem não goste Desse perfume aqui É um perfume Delicioso Esse daqui Pode ter certeza Você passou E não vai ficar Despercebida Você não vai ficar aí Sem as pessoas Te notarem Porque esse daqui Gente É tudo de bom Eu amo Esse perfume Esse cheiro É bem docinho Bem gostoso Né? Tem aí O... As notas Né? Que faz com que ele Fique cremoso Com que ele Fique assim Nossa gente Tudo de bom Eu amo Esse perfume Da Britney Spears O Fantasy Outro gente Que eu trouxe Que eu trouxe pra vocês Também Pra tá usando Aí na noite É o Crisca Drama Gente Esse daqui É muito top Tá? O Crisca Drama É maravilhoso O Crisca Drama É um cheiro Cheguei chegando Bem marcante Mesmo Né? Destaca bastante Aí na minha pele O amendoado Né? Tem uma amêndoa Maravilhosa Gente Muito delícia Amo demais O meu já tá Por aqui Ó Não sei se vai dar Pra vocês verem Já tá acabando Mas eu já tenho Um backup dele Tá gente? Porque Ele é maravilhoso Não pode ficar Sem esse perfume Gente Esse perfume aqui É muito top Então meninas As escolhas Que eu trouxe Pra vocês Foram esses oito perfumes Né? Pra vocês estarem usando Aí tanto durante o dia Né? Quanto a noite Esses perfumes aí Então Essas foram as minhas Escolhas Que eu estarei usando Né? Entre Amanhã Que é véspera de Natal E a noite Tá gente? Eu vou estar escolhendo aí Um desses perfumes Pra estar usando a noite Um beijo Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Né? Dessas diquinhas de perfume E me contem aí nos comentários Quais vai ser os perfumes Que vocês vão estar usando aí Né? Nessa Véspera de Natal E na sua ceia Ok? Um beijo Gente E com Deus Tchau 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 Tchau